E aí, como tem passado a semana? Eu trabalhando, toda a mesma, né? Trabalhando, 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 trabalhando. Ela tá presa na caverna? Estou ao lado do mundo cripto e mais ou menos informado das guerras ao redor do mundo. O bagulho tá feio lá, né, cara? Tá merda. O Putin tá cagando no pau lá. Vamos abrir pra ver quem tem pau maior, cara. No final das contas, que merda que tá acontecendo, tá ligado? Eu quero saber se o Bitcoin vai ganhar conhecimento ou não. Que eu vi lá, que os caras ou ameaçaram ou tiraram a Rússia do Swift, né? Já tiraram. Você vai ter comentado isso no canal, eu acho. Sim, eu comentei, eu tava vendo, fui até vendo, eu comentei. Se eu não me engano, dia 17 de dezembro, a gente soltou um vídeo que a gente comentou sobre isso. Sobre a possibilidade da Rússia ser retirada da rede Swift e que ela já estaria mirando usar o Bitcoin como alternativa, tá ligado? Eles foram retirados. Se eu não me engano, isso daí aconteceu ontem, na data de ontem. E hoje já tem, tipo, mais de 170 bancos russos lá que estão fora do sistema, tá ligado? Eles não estão conseguindo fazer nenhum tipo de transferência internacional. Isso daí, tipo... Fala aí. Tanto que isso é uma notícia, bilionários, não sei o que, viu? Bilionários russos são contra a guerra, alguma coisa do tipo. Aqui, ó. Bilionários russos pedem fim da guerra na Ucrânia. Os chamados oligarcas da Rússia estão enfrentando o caos, parará, parará, parará. Será porque, né, os bilionários lá são bons, são bonzinhos? Não, porque eles também têm muito a perder, né? Infelizmente, eles têm muito a perder. E não só a Rússia perde com essa sanção, com essa questão da rede Swift. Isso daí, tipo, afeta todo o mercado. Porque, querendo ou não, o capital russo, ele também gera liquidez interbancária para todos os outros países, tá ligado? Então, como você tem a Rússia sendo excluída da rede Swift, automaticamente, todas as outras moedas que participam do sistema, elas estão perdendo liquidez, tá ligado? Então, tipo, essa é uma sanção que afeta os dois lados do mercado. Tanto para a Rússia, quanto para todo o resto do mundo, saca? Então, isso, com certeza, vai respingar muito na gente. Na gente Bitcoin ou na gente real? Acho que na gente pessoa. A gente vai ver isso daí acontecer. No Bitcoin, já está causando volatilidade, né? E, para nós, BR, a gente vai ver, espera a gasolina bater 10 contos já. Já começa a esperar isso daí. Vamos transicionar para cá e vamos ver, fazer uma panela geral de como que andam as coisas no mercado cripto. Essa semana, no geral, as coisas estão indo bem. Olha a Luna, rapaz. Falei para a gente pegar a Luna. Luna batendo 60% aqui já. Quarta semana. É muito do que a gente já comentou em alguns vídeos, eu costumo falar bastante disso, que dentro do mercado financeiro, no geral, a manada está sempre errada. Você apostar contra a manada, normalmente, você sempre sai com vantagem, tá ligado? Quando começou as primeiras notícias da invasão da guerra, todo mundo achou que os mercados iam cair, que tudo ia desabar. E, de fato, nas primeiras horas, tudo realmente derreteu. Eu lembro que eu estava acordado quando começou a chegar as notícias da invasão russa. Foi por volta de uma hora da manhã, mais ou menos. E eu lembro que eu olhei o gráfico do Bitcoin, eu vi o gráfico do Bitcoin derretendo, tá ligado? Só que conforme foram passando as horas, as notícias foram chegando no decorrer do dia, eu vi, eu li, assim, foi um... Não sei, parece que a queda não está sendo tão forte quanto eu imaginei. E, batata, no final do primeiro dia de invasão russa, o Bitcoin teve uma recuperação em vez e voltou como se nada tivesse acontecido, tá ligado? E isso daqui é o que está acontecendo na semana, todo o cripto, né, no geral. Foi quando o Biden pediu o arrego lá, né, falou que ia ter a sanção só, não sei o quê, e não ia intervir e foi questão de hora, o pau quebrou pra cima de novo. Sim, mijou pra trás, que todo mundo estava achando que ia ter guerra, né? Que os Estados Unidos iam entrar pra defender e tal, que pudesse escalar pra uma guerra muito grande. E aí, quando ele mijou pra trás, falando que não ia fazer guerra, não ia fazer nada, todo mundo falou, ah, não vai ter guerra, então foda-se. Aí todo mundo chegou e comprou de novo. Porque, sei lá, é triste, tá ligado? É triste ver como o mercado financeiro funciona, mas, no final das contas, isso daí é só o mercado financeiro, o gráfico, o preço, é só o reflexo das vontades humanas, tá ligado? Dos pensamentos humanos, nada mais que isso. Então, isso mostra muito de como são as pessoas que, no geral, operam pelo mundo, né, trabalham pelo mundo, qual o pensamento delas.